O Museu EPK, aqui em Guaramiranga, tem uma visão bem bonita, olha aí, os aviões, caça, caça da Força Aérea Brasileira, desativado, né? Um pouco aqui dentro do museu, aqui é o contraste entre a modernidade e os primórdios da aviação, aqui o 14 bis. Esse aqui eu creio que seja um Airbus A320 ou A330, deixa eu ver se tem dizendo, é, não tem. Mas é um Airbus, várias miniaturas aqui de caça, olha aí, e dali eu creio que seja o F-22 ou o F-35. Olha aí que legal. Aqui já é outra parte do museu, com as personalidades da aviação, né? Que não poderia faltar aqui também, Sanso Dumont. Um pouco dos tecilhos que os pilotos usavam, capacete, macacão, blusas, medalhas. Museu bem legal, bem bacana. Estamos aqui caminhando para ir para a Cachoeira do Perigo. Olha aí os passarinhos, olha aí. É o que? Bonito, bem colorido, né? Cachoeira do Perigo aqui em Baturité. Vizinha Guaramiranga. As horas da Cachoeira. Proibido arrancar plantas. Se não tivesse essas escadas, o acesso era meio ruim. Mas aqui é bom demais. A ideia é ótima na volta. Não tire nada além de fotos. Estou fazendo algum serviço aqui, né? Botando isso aqui para não derrapar. As madeirazinhas. Uma grutazinha. Deque. Realmente, porque esse aqui na chuva deve ficar liso, né? Estão chegando para a Cachoeira do Perigo. É. Estamos chegando perto aqui da Cachoeira já. Do começo da trilha até a Cachoeira, 240 metros. Só de escada. Estão chegando ali. Estão vendo a água. Cachoeira do Perigo. Um pouco mais aqui da Cachoeira. Cachoeira, outra parte que cai a água. Cachoeira aqui, ó. Tamanho da queda d'água. Já tem alguns banhestos aqui. Vamos estar se despedindo hoje agora. E aí, ó. E aí, ó.